Dani, a gente vai morar aqui. A partir de agora, todos os dias, eu vou estar morrendo. Tá louco, não. Você tá muito bagunceiro? Salve, salve, amignave. E hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês. E como que vocês estão? Aí, doutorado, velhinha. Hoje, rapaziada, é o seguinte. A saveira do meu cunhadão já tá aqui na garagem de casa. E, mano, as minhas mudanças estão aqui. Já tem mala, tem colchão, tem tudo que uma pessoa precisa pra poder se mudar e conseguir já dormir na casa de uma outra pessoa. E se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não tá entendendo nada. A minha irmã, que é uma moradora aqui da casa Hunters, rapaziada, recentemente alugou uma mansão, mano. Sim, ela pegou uma casa somente pra ela, pra ela poder, mano, ficar lá, se divertir. E talvez eu ache que ia ter que morar com o Renan. Uau, eu acho, mano. E como eu sou irmão caçula, eu já tô levando, rapaziada, toda a minha mudança lá pra casa da minha irmã. Por quê, mano? A Dani, rapaziada, ela é muito independente, tá ligado? Ela gosta de fazer só as coisinhas dela. E hoje, ela me convidou, né, mano, pra me conhecer a casa dela. E eu já vou chegar com todas essas mudanças e falando que, mano, eu desisti de morar com os meus amigos, que não tá legal e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E agora, eu vou morar com ela daquele jeitão. Eu quero só ver qual que vai ser a cara da minha irmã quando eu chegar e falar que eu vou morar com ela, mano. De verdade, eu acho que ela vai surtar. Sério mesmo, galera. Cara, eu preciso de um carro secundário pra minha vida, ou uma saveiro, ou uma caminhonete. Por quê? De Audi TT, como que eu levo um colchão? Já, já não ia conseguir fazer esse vídeo, tá ligado? O Audi, ele é um carro mais pro dia a dia, pra mim poder, tipo, brincar e fazer minhas coisas. Só que, mano, de verdade, um carro secundário agora seria mais do que perfeito. Uma caminhonete ou uma saveiro. Comenta aqui embaixo, rapaziada, se vocês acham que na família nobre precisa ter mais um carro na nossa garagem. Ó, quem vai comigo hoje? Gabrielzão, Gabi. Tem interesse? O plano é o seguinte, eu tenho. O plano vai ser o seguinte, a gente vai chegar e o papo é, mano, mudança de vida, mano. A gente vai chegar já fazendo, a gente vai chegar arrancando os bagulhos, já colocando na sala o colchão, tudo. E nem liga pro que ela fala. Só filma, não... Só vai, pai. Só vai que a gente vai chegar falando, conhecendo a casa, falando onde que é nosso cantinho e blá 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 blá. Vai que eu quero fazer tudo, rapaziada. Tudo. E essa casa da Dani, rapaziada, de verdade, eu acho que vai ser uma coisa muito legal pra ela. Ela tava há muito tempo já querendo morar em uma casa, ela morava em um apartamento, que era mó pequeno. E, mano, uma casa, irmão, é muito. Então, rapaziada, bora nessa. Rapaziada, vim falar pra vocês da Blaze, uma plataforma para maiores de 18 anos. E você se cadastrando com o meu código de boas-vindas, rapaziada, já vai estar levando mil reais de bônus. E mais 40 rodadas grátis em seu primeiro depósito. Então já crie a sua conta, usa meu código e você vai estar resgatando vários benefícios durante o tempo, tá bom? E o melhor de tudo, que você começa com um real, um depósito mínimo, pelo Pix, na plataforma da Blaze. Mas lembrando, vamos ser conscientes, você pode ganhar, você pode perder. Na Blaze é puro entretenimento, tá, rapaziada? E, ah, qualquer dúvida, tem um suporte de 24 horas por dia na Blaze, tá? Você tira todas as suas dúvidas. Esse mês a Blaze lançou o Crash 2 e, fi, eu tô dominando no jogo do foguetinho. Ó, já vou entrar aqui, rapaziada, com mil e cem reais na plataforma da Blaze, no Crash, ó. Pronto, o foguetinho vai começar a subir. 3, 2, 1, foi. Eu tenho que tirar antes de crachar, rapaziada. Vou tirar antes de crachar, eu vou tirar dois mil aqui na Blaze. Eu quero só 2.0, já vou tirar, mano. 2.0 eu vou tirar, vai, 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 vai. Mais um pouquinho, sobe mais, Blaze. Paga, Blaze. Paga, fi, dois, olha. E ainda bem que eu tirei que crachei logo em seguida. Tô com 2.872 reais, rapaziada. Lembrando, na Blaze, você usando o meu código de voz ainda já leva milão pra você se divertir nos games da Blaze. Mais 40 rodadas grátis. E, rapaziada, não perde tempo. O depósito é que o Pix cai na hora, você já começa a fazer suas fezinhas, fechou? Então, muito boa sorte, rapaziada. Seja consciente, pode ganhar, pode perder. Porque a Blaze é por entretenimento. Fui! Mano, a gente já tá no condomínio da Dani. E, mano, é só casa linda, rapaziada. Ó, olha isso, mano. É um condomínio de casas. Esse, assim, era o sonho da Dani, mano. Morar em casas. A Dani sempre tem a ver essa vontade, rapaziada. Tipo, de ter uma casinha pra ela, tá ligado? Então, qual que é a casa da Dani? Então, vamos, mano. Achamos, achamos. Essa aqui é a casinha dela. Aí, Gabi, já vamos entrar na garagem da Dani. Esse é o carrinho dela. Mano, eu nem acredito, mano, que a minha irmã tem uma casa. Gabi, vamos. Então, agora que não vai chegar, rapaziada. Então, essa aqui é a casa nova da Dani. Coisa mais linda. Já vamos chegar, filho, em grande estilo, rapaziada. Tô, Gabi. Eu vou chegar já. O chão. Aê. Já vou chegar com a chuva. Pagate, Gabi. Oi, Dani. Peguei. Como você tá? Mano, casa nova. Coisa boa. Mano. Nossa, velho. Vai, a gente estuda. Parabéns pela sua casa. Eu ia gravar a sua reação, Fernando. Você ia vir com os meninos. Não, Dani, já é o seguinte. Minha irmã, casa nova. Já trouxe tudo pra gente, ó. Colchão. Minha mala. Porque é o seguinte, Dani. Onde que eu posso deixar? Qual que é o primeiro quarto? Lá fora. Qual que é o primeiro quarto? Tá, você pode subir lá no da direita. Esse aqui é o primeiro quarto já? É, eu vou ficar na sala. Eu quero ficar aqui, ó. Não, mas que isso aí... Tá, puxa. Tá. Dani, do céu. Que casa mais linda. Não, não. Eu tava falando pro pessoal. Eu, os moleques, na região não tá tão legal. Já dos últimos dias, tá ligado? Na região tava tritado, teve reino de ideia. Então, aqui vai ser o meu novo canto, mano. Aqui, rapaziada. Nossa, você tá grande, tio. Aqui vai ser a nova casa, mano. Cê é doido. Dani, tu representou. É o seguinte, eu já vou te ajudar. Eu posso até te ajudar na água, se precisar. Eu tomo bastante banho. Verdade mesmo. Ó, a Dani já deixou. Não, deixa eu fazer... Não, para de ser ele. Não, não, é sério. Eu quero te mostrar pra cá. Eu vou vir morar aqui. E esse café da manhã vai ter todo dia, Rih. Dani, a gente vai morar aqui. Não, você não. A partir de agora, todos os dias, eu vou estar... Tá louco, não. Cê tem muito bagunceiro. Tá louco. Gabi. Vou pegar um pedaço? Já pode pegar aí, filho. Toma um pedaço pra você. Nossa, você falou que não tava comendo café da manhã direito. Acabei de falar que eu não tava tomando café da manhã. Aí, ó. Nossa, já gostei de uma coisa. Mano. Gabi. Já gostei de uma coisa, Gabi. Mano, nem acredito que tem piscina aqui nessa casa, velho. Nem acredito, Dani. Dani, tem piscina na sua casa, Dani. Você não vai entrar molhado dentro da casa. Sai, Dani. Nossa, tem piscina na casa, Dani. Mano, na casa, Dani, tem piscina, tem tudo, Dani. Você tem tudo na sua casa. Tudo, tudo. Eu não queria falar isso aqui na minha casa errada. Essa aqui, a minha casa tá do lado. Quê? Tá louco? Não, isso aqui é a sua casa, né? É a minha casa. O que você achou? Tá. Que casa mais linda, mano. Bonita, né? Era o sonho da Dani ter uma casa. É o meu sonho ter uma casa. Não, vai, ó. Vem aqui. É que você molhou tudo agora. Vai ali na direita. Vai lá. Deixa eu pegar minha short aqui, rapaz. É que eu não gosto de cativarquinha. Eu tenho vergonha, né? Vai lá na direita. É que agora molhou. Gente, eu amo bagunceiro. Que casa. Vai. Mais dica. Ah, você tem um quintal. Ah, mentira, Dani. Você tem um quintal só. Mano, ela deve ter um quintal. Vem cá, rapaziada. Na moral. A minha irmã. É por isso que eu vou morar aqui, mano. Por isso que eu já falei que eu vou ficar aqui. A minha irmã tem, ó. Partinho de diversão. Ela tem um balão de casa. Tio, olha isso. É que eu sou, galera. Eu sou uma criança. Porque eu não tive casa quando eu era criança. Eu não tive casa. Eu morava em casa de madeira. Ai, que da hora, mano. Que legal, velho. Rapaziada. Então, esse aqui vai ser... O nosso novo cantinho da bagunça. Onde a gente vai ficar muitos e muitos dias. Gabs, o que a gente tem que fazer aqui? Hum. Vou passar uma noite. Você está entrando. Concordo. Essa casa, ó. Vem cá. Tá vendo? Eu vi agora. Oi! Oi! Ah, ela trancou. Ah, ela está trancando a casa. Ela está trancando a casa. Eu vou passar por aqui. Entra, vai, 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 vai. Ela está trancando a casa. É isso. Vem lá, vem lá. Oh! Oh, filha da mãe. Ô, Dani. Ô, Dani. Ô, Dani. A roupa dela, Dani. Tá trancado, filha da mãe. Mano, mas é isso, rapaziada. É o seguinte. Agora, eu quero conhecer a casa real da minha irmã. Porque, mano, olha isso, galera. Que paraíso que é esse? Você ter a sua própria casinha, ter a sua garagenzinha, ter o seu cantinho. É bonita, né? Não, bonita é pouco, Dani. Você tem um quintal. Você tem um quintudo. Eu não quero ninguém bagunçar, meu cabelo é um pra tudo. Não vou bagunçar. Vou agora conhecer a sua casa de verdade. Tá bom? Aqui, basicamente, vai ser o quê, minha linda? Aqui, basicamente, vai ser o quê, minha linda? Aqui vai ser aquela sala de estar. Tem aquela lareira. Nossa, é verdade, pessoal. Olha isso. É. Tem lareira mesmo. Ó, vou fazer a sala com banquinho, padeiras. Olha para o que eu quero fazer. Essa casa é muito nova, né? É. Eu sou assim, a gente é nova porque é moderna. 13 anos tem ela. Ela, galera, ela é tipo toda clarinha, toda linda. Não, o dom daqui é bem caprichoso. Isso aqui, rapaziada. Esse é gostoso, né? É o meu maior sonho. Quem sabe eu quero ter uma família, né, mano? Eu quero ter meu filho, eu quero ter minha mulher, eu quero ter minhas coisas. E o sonho da minha casa, mano, era ter um quintal para o meu filho poder brincar. Ó, não tem que sair e tal. Então, mano, aqui consegue fazer suas coisinhas, sabe? É pequeno, mas é tipo, é o suficiente. Ah, não, moral. Parabéns, Ana. Você tá... Vamos por cima da casa? Você nem viu a cozinha. Eu tô com fome, rapaziada. Porque a gente saiu de casa amigão. Se você chegou desse jeito, eu tô com medo da hora que o Thiago, o Renato e o Léo chegar. O Léo vai quebrar a sua casa inteira, irmão. Eu não gosto disso. Eu sou igual o Renan. Saquinho. Saquinho, não. Eles são saquinhos, rapaziada. É isso que dá certo o povo. É. Ó, eu acabi de comprar essa mesa. Esse sofá, mano, é caro. Esse sofá, eu imagino o valor que seja, porque ele parece da nossa tia Rô. Ele abre. Olha o tamanho desse sofá, rapaziada. Eita. Ah, não, não, não. Você tem o irmão das televisões, você tem uma televisão de 30 polegadas na sua sala? Não, é 40, 50. Ah, não. Você tá sem televisão? No meu quarto ficava gigante. Não, mas tá bom. Eu já gastei... Vem aqui com essa cozinha, vem. Mano, olha essa casa, rapaziada. O que você tá achando, na moral? Tem a casa do tio Fio, hein? Casa do tio Fio. Nada a ver com o seu apartamento. Nada a ver. Nada a ver com o que você tem. Ó, Vento. É que eu traquei tudo pra você não entrar. Tem uma brisa aqui gostosa. Gostei, ó. Que a Dani preparou aqui, ó, um cafezinho da manhã pra gente, bem gostoso. Não, e nem isso eu quero agora na minha casa. Tipo assim, que vocês venham. Não, não, eu posso comer, assim, tá. Uma coisa que eu achei legal, o bairro. Eu não sei aqui, mas o bairro vai ser legal. A gente nunca viu nessa parte de Londrina, acredita? Eu nunca vi essa parada, tá ligado? Dani, deixa eu ver. Deixa eu ver essa cozinha, deixa eu ver essa cozinha. Não, você vai se apaixonar. Rapaziada, olha. Nossa. Que isso, rapaziada. Dani, você tem a cozinha das cozinhas. Nossa, toda linda. Que isso. Acabei de comprar. Nossa. Nossa. Mano, você sabe que a pessoa tá rica quando ela compra a geladeira de duas portas, assim. Que o freezer é embaixo. Quando o freezer é embaixo, quer dizer que a pessoa tem muito dinheiro, tá ligado? Mas também acabou o dinheiro, né? Não, já foi. Ó, o micro-ondas que você me deu. Gui, graças a Deus. E ele é brincado com tudo. Gui, o que que ele tem aqui? Ó. Que coisa é ser fuda, cara. Já foi no mercado, já fiz a dinheira. Olha, tem uma dispensa. Ah, tem uma dispensa, mano. Cara, que legal, mano. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei, Dani. Eu queria te fazer, até o pessoal vai perguntar. Vem cá. Essa casa que você tá aqui. É, eu vim fazer o vídeo aqui. Tá até brinquei, se não quer morar com você. Eu já vi a cara dela e falei assim, ó. Então eu já entendi. Mas você quer morar sozinha? Ou você pretende dividir o aluguel? Pretende trazer mais youtubers? Ou você quer fazer uma casa casa? Não, eu quero morar sozinha. Morar sozinha. Porque assim, é legal a gente poder mostrar no YouTube que a gente tem pessoas diferentes. Às vezes a pessoa acha que nós é doido igual os moleque. E não, eu sou tranquila. A Adrena é mais quietinha. É, eu gosto. Tem minha casa. Gente, se isso aqui fosse uma casa de youtuber, nada ia estar sofrendo no lugar. Não, nada. Aí, ó. Tá tudo arrumado. Tipo, eu gosto disso. Então eu preciso disso pra viver. Pra viver. Eu gosto. Vim fazer os vídeos dela. Mano, agora eu quero ver a parte do churrasquinho, Dani. Vem. Ah, já vi uma coisa que eu gostei. Já vi o presente que tem ali, Dani. O seu presente que você ganhou. O presente? Ué, essa é a JBL, ué. Ah, JBL. E você da puta. Susto. Tomando. Tá fechando minha casa. Oh, eu esqueci. Ei, Glória. Ó, a Dani tem até churrasquinha. Churrasqueira que fala, né, mano. Churrasqueirinha. Tem um fogão. Pra que esse fogão serve? Pra poder fazer... Aqui, imagina. Sabador. Vai vir fazer um arroz aqui. Ah, entendi. É aqui. Ali é a parte pra secar os trem. É a parte da bagunça. Vou até fechar. Aqui é a parte da bagunça, né? Deixa eu fechar essa porta aqui. Olha o que eu coloquei lá. Já que eu trouxe da Argentina. Olha, que legal. Isso aqui é um timão, rapaziada. Um timão que é... Negócio de navio. E aqui, ó. Aqui eu vou cortar a TVzinha, aquela pequenininha. Só pra deixar o YouTube. Pra quando a gente jogar na piscina, o pessoal fazendo a festinha, ter um somzinho. Olha a tabelinha. Já coloquei pra torar. O que, rapaziada? Foi na caixa misteriosa que o Renato pegou. Ele deu os lances lá e conseguiu adquirir ela. E acabou dando de presente pra Dani, né? Não te paguei ainda, né? É, não... Verdade. Não ganhei. E o que que é isso aqui? Vai ser a minha sala de artes. Seu ateliê. Meu ateliê. O seu ateliê... Eu pensei já por isso aqui. Que a Dani fazia os desenhos quando ela namorava com a minha mãe, eu lembro. A Dani desenhava muito, muito bem. E é um hobby que eu sei que a Dani não queria parar. Que não é o meu hobby do mu. Eu gosto de jogar mu, a Dani gosta de pintar. É, é que assim, quando passa de Robin Flavício... Nossa, ele tá falando que eu tô viciado no jogo. Não, mas olha gostoso. Tipo, eu vou pôr tudo aqui, vou pôr meus quadros que eu pôr aqui. Vai fazer toda uma personalização, vai fazer seus coisinhos, de gente que você gosta, seus quadros. Entendi. Nossa, mano, na moral, rapaziada, eu tô feliz. E assim... Tô animado, Dani, então eu tô feliz por você. Porque era o meu sonho ter uma casa. Hoje a Dani tem, daqui a pouco o Renato tem. O Renato já tem, na verdade, a casinha dele, né? Ah, a do Elite lá. A do Elite. Ele tem a casa que ele construiu, né, o Renato. Então, mano, o meu grande sonho um dia ainda vai ser ter uma casinha. Juntar a família aqui, no fim de tarde. A piscina é boa? Não, Dani, a piscina é boa. A piscina é aquecida? Tá gostosa. Não, 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 tava gelada. Tava, tipo, boa, rapaziada. Tava boa. A piscina é aquecida, então se eu quiser ligar lá, ela aquece. Aquece na hora? Ela aquece. E aí, ó, vou procurar no ladinho. Que isso, que isso. Rapaziada, na moral, comenta bastante o que você achou da casa da Dani. Mano, olhando aqui, olha essa parada, mano. É muito linda. E, mano, é a casa da Thamby, né, Dani? Olha isso. É a casa da Thamby, ela tem uma Thamby perfeita aqui. Mano, então eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou tomar agora um cafezinho da manhã, pra mim poder conhecer a parte de cima. Vamos tomar um cafezinho, então, Dani, pra mim conhecer a parte de cima? Porque depois eu vou querer ver seu quarto. Nem fui, eu quero tomar um café, tô com fome. Eu tô, mano, meio ruimzinho da barriga, rapaziada. Tô com um bagulho estranho. Não, eu quero o café da manhã, é isso que eu quero. Aí, rapaziada, vamos comer. Tô animado, já deu um tibu na piscina pra ficar daquele jeitão. E bora se divertir. Eu vou mostrar pra vocês lá em cima como que é a parte de cima, rapaziada, da casa. Pronto, rapaziada, tomamos um cafezinho lindo e maravilhoso. Então, ó, agora a Dani quer mostrar a partezinha pra ela. Esse é o quarto de hóspede. Ó, esse é o quarto de hóspede, que é onde eu vou ficar, basicamente. Ah, Dani, quero tomar na sua casa. Eu tô louco aqui. Você pode ver. Tá, então beleza, tô com cedo. Seguinte. Nossa, esse aqui é o quarto de hóspede? É o quarto de hóspede. Tá, pega! Esse é o de hóspede? Esse é o de hóspede. Sou teu hóspede. Ah, pega lá, pô. Ah, você viu o banheiro? Tem até banheiro no quartinho de hóspede, rapaziada. Ah, não, Dani, pode fazer uma coisa boa? Quando você quer a parcela por mês, eu moro aqui nesse quarto de hóspede. Não, Dani, é moral. Não, é muito... Deixa eu ver, eu quero ver essa vista. E a vista, rapaziada, coisa mais gostosa, natureza. Ó, barulho de serra, coisa boa. Adoro barulho de serra, portanto. Pessoal, pera, eu só vou fechar pra voar. Olha lá, olha lá, a Dani. É, Dani, eu não vejo a Dani, só que eu vou voar. O cara acabou de limpar e tá... Nossa, tá com cheiro gostoso. Aí ele colocou pra deixar ligado e roubando aqui. Tá tão saquinho que ela não quer deixar a porta aberta. Meu Deus do céu. Todos os ar daqui foram limpados. Entendi. Aí ele passa um produto. Vem, esse aqui é o quarto da bagunça. Esse é o quarto que você vai deixar tudo o que é... Então isso que eu não uso muito. Ah, é isso, Dani. Aí você vem e passa por aqui. Outro banheiro. Porque aí é um quarto bem suíte. Banheiro compartilhado, né? Esse aqui vai ser o meu escritório. Esse aqui vai ser o seu... O meu escritório. Rapaziada, eu não tô entendendo aqui, ó. Tem o quarto da bagunça. Tem o quarto da outra bagunça. Tem o quarto do escritório. Que tá chato. Tudo das Dani aqui. Todos os quartos é bagunça. O ursinho. E agora você vai conhecer o meu quarto. Mano. Esse aqui. Porra. Esse é o quarto master, mano. Esse é o meu quarto. Dani. Galera, olha o tamanho dessa cama aqui. É a cama do escritinho. Nossa, Gui. Tem um presentão pra você dar pra Dani. Ah, tá uma coisa boa, filho. Essa parede que dá pra você dar um presente de um projetor. Dani, mas isso é um projetor? É que a Dani não gosta de projetor. É que eu vou... A cama, na verdade, vai ficar aqui. Ai, toma nos olhos. Deixa eu ver a sacada da Dani. Nossa, Dani. Você tem espaço pro seu quintalzinho. Você consegue ver a galera fazendo as coisinhas. Tem acesso a muito verde, que eu gosto também, rapaziada. Verdade. Que nem você falou. Eu gosto muito de verde. Gosto de natureza. Gosto das coisas. Dani, eu vou comprar umas bolas de presente aqui pra você. Por favor. Pode deixar aqui, pode ser? Eu não tenho nada. Eu vou comprar bola. Vou comprar boia também. Vou deixar tudo aqui pra casa da Dani. O vídeo que você tem que fazer aqui é soltando pipa dessa sacada, né, Gui? Tô com você. Tô com você. Pipa da sacada. Tô aí. Você tá liberado. Tá comigo, Gui. Vem, vem. Quartão bonito. Tá faltando também cor nesse quarto, né? Uns trem aí. Tem meu closet. Vamos ver o tamanho do outro. Aí, aí, aí. Mano. Primeira vez que a Dani tem um closet. Primeira vez, né, Dani? Eu tirei todas as coisas. Sempre foi... Ah, igualzinho o Renato. O Renato faz a mesma coisa. Eu e a Vitória. Catamos no brato mesmo. A Dani sempre teve guarda-roupa pequenininho, eu lembro. E hoje a Dani tem um closet, mano, maior que o meu quarto, rapaziada. Olha esse closet aqui, que coisa mais linda. Mas, Dani, como eu sempre falei de verdade mesmo, muito mais do que merecida. Nossa senhora, olha isso, rapaziada. Ai, tem banheira. Tem banheira. Tem banheira. Mano. Isso aqui, Dani, é uma das coisas que eu mais sinto saudade da casa do lado. Porque o meu quarto, rapaziada, pra quem não lembra, ele tinha uma banheira linda e exclusiva só pra mim. E agora na casa nova eu não tenho. E Dani, você vai aproveitar. Quer uma ideia muito boa? Bota aqui uma taça de vinho. Uma taça de vinho. Bota uma musiquinha bem calma e pensa na vida, pensa nos seus vídeos. É isso, rapaziada. Vixe, eu fazia muito isso. Mas eu fazia era meio dia. Eu tenho check-list. Piscina, banheira e closet. Eram as coisas que eu mais queria. Perfeito, perfeito. Rapaziada, de verdade. A casa da Dani é muito, muito linda, muito exclusiva, muito certinha. E é o seguinte, mano, vai lá no canal dela porque ela vai estar mostrando com mais calma, com mais exclusividade, cada passinho. Porque tem muita coisa que a Dani, tem umas paradas que a Dani nem deixou mostrar. Que ela queria que ela mostrasse no canal dela. E Dani, agora, parabéns pela sua nova transição. Obrigada. Tá, eu sendo um irmãozinho caçula, fico muito feliz de ver meus irmãos, tipo assim, evoluindo, sabe? É, eu acho que de personalidade, acho que nós é tudo diferente. Todo mundo aí, eu não bato com a Dani, a Dani não bate comigo, a gente não bate com o Renato. Mas todo mundo se ama. E se respeita. E se respeita. Então, assim, eu vou montar um quartinho bem gostoso. Beleza. Você não vai vir morar comigo, mas... Eu passo temporadas com você. Você pode ligar eu e comentar, Dani, eu estou indo aí na sua casa. Tá. Você pode passar uma semana, um mês, e... Gostei, gostei. Aí você vai vir, né? Gostei, gostei. Eu quero que a casa cheia. Coisa boa. Imagina você acordar, descer... Dani, eu vou dar um tipo na piscina. É nóis, pai. É nóis, pai. É isso que eu vou fazer, fico. Então, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo, não esquece, mano. Deixa muito seu like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui!